Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini E galera, eu vou estar ensinando hoje vocês a completarem o evento do Maio Maluco E estarem ganhando um skin de arma permanente e um skin de personagem permanente Antes de começar, só uma noticiazinha em que a plataforma de lançamento agora já está funcionando permanentemente Então você pode usar tranquilo aí e aproveitar esse novo recurso E agora voltando à novidade do evento Chegou aí meia-noite de hoje Esse evento que é o Maio Maluco, que vai ficar do dia 11 ao dia 7 E na minha opinião é um dos melhores eventos aí que eu já vi no Free Fire Porque você vai estar podendo ganhar um skin de arma e um skin de personagem permanente Isso mesmo, você não ouviu errado A Garena está dando um skin de arma e um skin de personagem permanente E como é que eu faço para ganhar? Eu vou estar ensinando nesse vídeo vocês a completarem esse evento Tanto o evento de arma quanto o evento do personagem E nele vocês podem escolher um skin rara de arma Ela não aparece no lobby, mas são skins bonitas E um skin que já foi do ouro royale Incluindo o quarterback, o do basquete, a leopardo E o último ouro royale que foi a lutadora Além de estar ganhando vários prêmios por login Como ticket de diamante, emblema do passe, ticket do arma royale e muito mais Assiste até o final que eu vou estar ensinando vocês a pegarem Outra novidade aí é a questão de novas armas que vão ser incluídas no jogo Aparentemente essas armas vão ser incluídas lá nos itenzinhos do confronto Como vocês sabem que o confronto dá para jogar uma vez gratuita por dia Todo dia se eu não me engano das 19h às 22h E agora foram incluídas armas no arquivo do jogo E aparentemente essas armas vão ser do modo confronto Porque foram incluídas 3 armas com o nome cataclisma As 3 armas com o mesmo tema E normalmente se vem 3 armas uma quantidade maior Seria o que? Incubadora Mas a próxima incubadora já foi vazada E arma royale não são 3, são apenas 1 Então o que se teoriza é que essas 3 armas Tanto a ump quanto a 12 velha E também a... eu sempre esqueço o nome Vai estar aparecendo aí para vocês agora também a terceira Que é a AN49 Vão estar chegando e provavelmente como itens que você pode trocar no modo confronto Atualmente as armas do modo confronto são Se eu não me engano a M4A1 3 skins da M4A1 E provavelmente elas serão logo logo substituídas os prêmios Por 3... essas 3 skins que eu mostrei para vocês Que estão muito bonitas Principalmente as skins da 12 Eu curti bastante, achei a novidade bem legal Outra coisa aí é o evento de dia das mães Todo mundo está esperando que no Brasil ele chegue no domingo Já chegou lá no exterior e está um evento muito legal Porque nessa caixa de arma tem uma skin Que a galera gosta muito Que é a caça angelical E a feminina infelizmente não é a masculina E além disso tem vários prêmios É aqueles prêmios que eu mostrei no último vídeo Como o emote da Rosa Como a skin da Anjinha A prancha da Anjinha E muito mais Então esse evento está bem interessante E você consegue ganhar 3 caixas grátis E depois você tem que comprar por 10 diamantes Mas é bem interessante porque tem caixa grátis E caixa grátis a gente curte Para finalizar aí eu vou estar mostrando para vocês como completar esse evento aí Que está muito legal Eu gostei bastante Chegou aqui 4 horas da manhã As especificações do evento E é como eu tinha dito Vocês vão estar fazendo login E aí vocês vão estar ganhando esses tokens Você precisa de 6 tokens para conseguir trocar pelo skin E você consegue 8 Ou 7 Na verdade são 7 se não me engano Fazendo login todo dia Ou seja Você vai conseguir Mais do que você precisa Você conseguindo Fazer login Todos os dias Você vai ficar com tokens a mais Garantindo aí a sua skin Se você perder algum dia de login Você ainda vai conseguir mesmo assim E tem skins muito boas Como a do quarterback E a do basquete Já o de arma Você vai conseguir Jogando partidas E na partida Depois de jogar Você pode resgatar aqui diariamente E aí você troca pela sua skin Então está bem interessante A gente vai conseguir skins gratuitas E isso é muito bom Vamos abrir aqui a nossa caixa Que a gente ganhou Pelo primeiro dia de login Que é a caixa dos bombeiros Que pode vir Uma das skins Uma das partes Da skin do bombeiro permanente Comente aí o que você ganhou na sua Eu acabei não ganhando nada de bom Como vocês viram aí E se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E compartilhe esse vídeo Para os seus amigos